Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Klein e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês acerca de se a formação em teologia é suficiente para um pastor, um sacerdote exercer seu cargo ainda hoje. Então, a primeira coisa que eu peço é se inscrevam no canal, assinem as notificações. Na página inicial tem um curso de teologia pagamento único, curso livre. Também, caso queira conversar com o vídeo, trocar uma ideia, meu telefone se encontra no meu Instagram, só me seguir lá. E vamos a mais este vídeo em si. No vídeo anterior, teve um vídeo anterior que eu comentei um pouquinho sobre isso. E aí, caso seja interrelevante, volte lá depois e dê uma assistida, um like, beleza? É interessante observar que hoje você tem muitos cursos teológicos, muitas pessoas fazendo teologia, muitas pessoas, o pastor, as igrejas hoje estão exigindo os cursos teológicos e tal. E isso é bom, eu acho que é uma coisa extremamente positiva, porque aí você evita do pastor hoje ele se colocar num cúlpito e falar problema, e começar a falar muito errado, e se equivocar nos erros de português, alguns erros de concordância. Querendo ou não, minha esposa me cobra muito isso, não sou pastor, mas ela me cobra bastante isso. Porque é uma coisa bem interessante, é uma coisa bem interessante de se observar, porque o mundo hoje ele está mais exigente. Eu até brinco com alguns anos, antigamente, o diploma universitário hoje, ele está equivalendo ao diploma de ensino médio, entendeu? Para o mercado de trabalho, aí você olha e fala, não, impossível, cara, você vai encontrar Uber formado em direito, Uber com formação acadêmica, pedreiros com formação acadêmica, cara, eu já vi doutor em língua semítica por faculdade de Barcelona, tem que trabalhar de auxiliar de pintor, para não morrer de fome, entendeu? Então, assim, como é que eu posso dizer? O mundo hoje ele é mais concorrido, ele é mais concorrido. E como isso afeta, por exemplo, afeta, por exemplo, o mundo religioso, a religião, a igreja, como que afeta? Pare e pense, eu quero que você pare e pense. Dentro da sua igreja hoje tem quantas pessoas formadas? Quando a gente vai para 20, 30 anos atrás, o cara que tinha uma formação em alguma coisa era muito raro, era muito difícil. Hoje não, você chega na igreja, o irmão tem a formação em economia, o outro tem a formação em administração, o outro tem a formação em não sei o que. E aí chega no pastor, o pastor diz, não, eu sou formado em teologia, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente olha para a estrutura social brasileira, e aí eu quero que faça essa observação, essa leitura que vocês façam, no Brasil o problema ele é social, social, como assim social? E aí vamos entrar e eu vou amarrar isso com a formação do pastor. O que é o preconceito no Brasil? O preconceito no Brasil é uma formação social. Você vai ser julgado, você vai ser bem tratado, de acordo com a roupa que você veste, e isso já acontece nas igrejas e na nossa sociedade como um todo. Então, se você chegar de terno e gravata, e chegar de camiseta regata e chinelo de dedo, o tratamento é diferente. Isso é fato. Se você chegar sujo, de roupa de obra, você é invisível. Se você chegar limpo, com uma camiseta social, três quartos, é... Assim, é diferente. O tratamento é diferente. E não me venha que dizer que não é, porque eu falo por experiência própria, que tem diferença sim. Se você chegar num lugar e você fala assim, eu sou pedreiro, ou trabalho em tal coisa, o seu tratamento é de uma forma. Se você chegar e falar, não, eu sou professor, eu sou médico, eu sou doutor, eu sou advogado, o tratamento é outra coisa. Experiência própria, e isso eu não aprendi por experiência própria. Eu aprendi quando um professor de sociologia fez essa observação e eu parei, analisei e falei, não, é real. Então, assim, eu tenho tanto o embasamento teórico para isso, quanto o embasamento prático. Perfeito? E aí, voltando. Então, assim, o preconceito no Brasil é social. Então, de acordo com o carro que você chega, a roupa que você tem, o trabalho que você exerce, você é visto de uma maneira dentro da igreja, dentro da sociedade. E aí, dentro da igreja, que a igreja é um reflexo da sociedade, não adianta você achar que não. A igreja é um reflexo da sociedade. Quando você olha para isso, quando você observa essa questão, entra aquilo. Imagina uma igreja que você tem lá quatro, cinco pessoas formadas em direito. Porque você vai na árvore hoje, você vai sair na rua, tem quatro pessoas formadas em direito, pinturada na árvore. Se você precisar de um advogado, tem quatro lá. Imagine você, teólogo, pastor, vai pregar ou vai conversar com essas pessoas, e a sua formação é só um curso livre, sei lá, em teologia, 20 anos atrás. O que você vai trocar ideia com esse advogado? Como é que esse advogado vai olhar para você? Como é que a pessoa que tem formação em economia vai olhar para você? Contabilidade, administração. Só estou dando um exemplo, para vocês imaginarem um contexto hipotético, ou às vezes ele é até real dentro da sua igreja, para que a gente continue a linha de raciocínio. Então, hoje, um pastor ter apenas uma formação, uma formação em teologia, ela é importante, sim, para o ministério pastoral, para você exercer seu cargo, para te ajudar a compreender e tal. Porém, dependendo da situação, é interessante que o pastor não deixe de se atualizar, não deixe de buscar mais conhecimento, não só na área do conhecimento teológico, mas também, por exemplo, em outras áreas. Às vezes, dependendo do tamanho da igreja, é interessante que o pastor tenha alguma formação em administração, talvez economia, dependendo do pastor, se a linha dele é mais outra, ele tem uma formação em filosofia, em história, talvez em sociologia. Então, são coisas que vão auxiliar e vão contribuir para que, por exemplo, quando ele se apresentar ou ele for trocar uma ideia com alguém que tenha outra formação, alguma coisa assim, às vezes até direito, sei lá, um pastor formado em direito, é uma coisa muito relevante para a igreja. Mas por quê? Bom, o pastor que conhece de leis, faz com que ele evite transgredir algumas leis, conheça e auxilia até a própria congregação dele no tocante a alguns temas. Inclusive, ontem, domingo, estava conversando com um amigo e ele falou, tem pastor que está cometendo alguns equívocos aí, porque assim, a perseguição está vindo, de certa forma, e tem certos assuntos que a gente não pode mais comentar de maneira aberta. Então, por eu ter estudado algumas coisas relacionadas ao direito, eu até aconselho, eu até aconselho alguns, já vi sermão gravado de amigos meus, que eu te falo, corta desse minuto para frente, corta, porque senão isso aí vai trazer problema para você. Então, às vezes, apenas um conhecimento nessa área ou uma formação, por exemplo, ajuda com que, faz com que o pastor não cometa alguns equívocos e evita alguns problemas. Então, nessa perspectiva, eu acho muito relevante, por exemplo, o pastor ter uma graduação a mais, além da teologia. Fora que, eu vou falar para vocês experiência minha, eu não sou pastor, eu sou apenas teólogo e professor aqui, mas para mim é interessante porque eu estudei teologia, minha primeira formação foi teologia, e a minha segunda graduação é história. Então, é interessante como que essas duas áreas dialogam bastante e como que contribui o conhecimento. Por exemplo, teologia você vai estudar bastante a Bíblia, você vai estudar o texto bíblico, o contexto e por aí vai. Se você ficar muito preso na bolha teológica, tem algumas coisas que não vão ficar muito claras. E aí, por exemplo, quando eu comecei a estudar história, eu comecei a aprender, por exemplo, sobre como tratar um documento. Isso abriu minha visão no tratamento do próprio Novo Testamento, do próprio Antigo Testamento. Por quê? Porque aquilo que o curso teológico foi deficiente para mim, o curso de História foi relevante. E, engraçado, e aquilo que o curso de História foi deficiente para mim, eu estava suprido com o curso de Teologia. Então, um curso acabou complementando o outro. Então, compreender sobre os métodos de interpretação, do ponto de vista histórico, de como lidar com o documento, as linhas que influenciaram, por exemplo, o Brasil, a Europa, os métodos, as escolas de documentação. Você tem os positivistas, análises marxistas, você tem a nova escola. Então, assim, como que isso influencia na mentalidade, por exemplo, de interpretação do brasileiro como um geral? Então, isso contribui, por exemplo, na hora de eu expor um texto, na hora de eu expor um tema. Vocês podem perceber que a maneira que eu estou abordando este vídeo aqui não é todo teólogo que aborda. Mas por quê? Porque eu estou falando de um ponto de vista histórico. Eu estou usando a base de conhecimento e uma observação mais histórica, sociológica, para poder trazer o tema. Então, olha a contribuição que é você ter, por exemplo, mais uma formação. E isso ajuda na hora de você dialogar com quem? Dialogar com um membro que é formado da sua igreja, você levar a mensagem. Porque hoje você grava um vídeo, porque eu estou gravando esse vídeo, e eu não sei a sua formação. Às vezes você é um doutor, você é um pós-doutorado numa área, e você fala, pô, o cara está falando que tem sentido. Ou o cara está falando... Errado, né? Está falando o português, errando concordâncias, isso e aquilo. Então, quando você põe um sermão na internet, todo mundo está vendo. Se você faz, fala tudo errado, vira meme. Vira meme. Então, uma formação a mais seria interessante levar em consideração na caminhada pastoral por vários aspectos. Inclusive esses. Dialogar com pessoas formadas na sua igreja, ou até na hora do sermão gravado, que é muito comum, está cada vez mais comum, os sermões, a igreja ter sermões gravados, transmitidos online, para evitar que não haja o alcance, para evitar esse erro, para que você alcance mais pessoas, para que você ajude mais pessoas, para que você, às vezes, tenha o respeito da congregação. Porque, querendo ou não, o pastor tem que ter o respeito da congregação. Quando a congregação não respeita o cara, meu amigo, é abraço. Abraço. Quando a congregação não respeita o cara, abraço. O cara, se ele só tiver a formação em teologia, que já é, para mim, já é uma grande coisa, e ele sabe expor bem o texto bíblico, beleza. Mas, dependendo da falha dele, em algumas áreas, pode. Então, assim, é sempre interessante esse conhecimento, essa busca. Não sei se ficou muito claro, eu acredito que sim. Então, finalizo o vídeo por aqui. E é isso. Se gostou, deixe seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa sobre o tema, contribua com a comunidade aqui, se torne membro, nos apoie aí. E é isso aí, tá? Caso alguém queira fazer alguma faculdade, algum curso, acompanhe o canal do Severino Breda, Direito e Teologia. É só colocar, Dr. Severino Breda, lá ele representa uma faculdade, ele representa uma faculdade, e os cursos são bem acessíveis e 100% online. Então, é isso. Um abraço e fui.